Olá, anzas e valentinas! É com muito prazer que eu te recebo no meu canal, Breno Morelu Porque quem vos fala é Breno Eu? Como você já deve ter percebido, eu estou de paletó dentro de casa Porque... O que eu vou falar aqui é uma coisa muito séria Que tem me tirado o sono de semanas Que envolve duas pessoas muito queridas Não só por mim, mas por milhões de pessoas no mundo Uma delas é Beyoncé Queen Bey E a outra pessoa é Kylie Jenner Ou como ficou popularizado por aí Pobre menina rica cristal eissudo Kylie Jenner E é uma coisa que tem me incomodado há muito tempo Mas hoje eu resolvi Eu entendi que eu estou pronto pra falar sobre Gente, o povo tá falando que a Kylie tá copiando a Beyoncé Como assim? Eu reuni aqui algumas provas E eu resolvi Abrir a corte E eu quero ser o juiz Desse caso Claro que contando com a sua ajuda Enquanto eu não tenho martelinho de juiz A gente bate aqui o pau do selfie Caso precise de ordem no tribunal E eu pensei que esse poderia ser um quadro Não sobre a Kylie, né? Especificamente nem só a Beyoncé Mas de celebridades Copiando celebridades E aí vocês decidem Quem é quem Se copiou ou não, né? Eu vou até deixar uma enquete aqui nos cards Eu até fiz anotações Tá? Anotações Por mais que eu trabalhe na internet Eu uso papel e caneta Bom, e eu pensei de chamar esse quadro De Miss Copi Ou Copiane Ou Xeroxiane Ah, vai ser Miss Copita mesmo Pegou o pobre menino aqui Que cristal beiçudo Acho que Miss Copita É sonoro o suficiente, né? Enfim Vamos analisar primeiro essa foto O Cacá, ele tá com um vestido de capuz Vixi Com estampa de oncinha Um cabelo cacheado, né? Ondulado, sei lá Chama o que quiser Loiro Aí, esse Instagram Chamado Diet Prada Que, assim, é muito do pau Foi e colocou uma foto De 2013 Com Beyoncé Usando uma estampa verde De oncinha Bem parecida Aí você fala assim Nossa Só o vestido Normal Mas o cabelo, gente Tá muito parecido E assim, né? A maquiagem Tá muito parecida Até o olho Assim, a maquiagem como um todo Me diz aí Você acha que copiou? Se inspirou? Vou deixar pra você falar Aí Ó, essa foto do moletom Foi dia 6 de março No mesmo dia A Kylie Vai e me posta Essa foto Caistorm Ela tá usando um macacão Que é muito parecido Com o que havia um Seuso Ok Só que a dona Kylie Pegou E colocou Também Um sobretudo E um cintinho E um óculos E tava loura E sabe quem Usou também Essa roupa? Beyoncé De cores diferentes Mas aí Agora a gente vai entrar Num momento Muito sério Desse vídeo Desde quando a Kylie Resolveu aparecer Com essa peruca loura Essa peruca assim Bronzeada Um louro bronzeado Não é um louro odonto É um louro bronzeado Eu falei assim Nossa Kylie Mas parece muito A Beyoncé E Isso não Não tinha surgido Essas fotos ainda Essa foto aqui É uma selfie No espelho E aí ela pergunta Será que eu fico loira? Lógico que ia ficar bom Né? Mas aí Na minha pesquisa Eu também achei que Kylie Foi acusada De copiar Cardi B Rihanna E Kim Kardashian O post O post ainda falava Que era 27 vezes Que ela copiou A irmã Aí eu fiquei pensando Gente Que coisa esquisita Né? Tirando a Kim Que né? Da família O que que Cardi B Sabe? Essa é a Kylie Aí a gente pensa Assim Nossa A Kylie Hoje Por baixo De toda A maquiagem Quem existe É essa Kylie É essa pobre Menina Rica Kylie Linda Porque eu adoro Uma sarda E tipo A Kylie É realmente Bonita Né? Claro que Ela pagou Para ser essa Bonita Só Que vamos Reparar também No que que Ela pagou Para ser bonita Tipo O que que Deixou ela Bonita? Lábios Carnudos Não é a primeira Vez que a Kylie Também é acusada De apropriação Cultural E aí a gente Olha essa foto Que ela está Bronzeada Né? E a gente Vê Que a Kylie É bem Branquela Né? Apenas Comparando Aqui E vamos Analisar Assim Beyoncé Olha essa Mulher Gente Puxa Bonita Né? Toda Natural Bonita Para caramba Toda Natural Aí vamos Analisar Aqui A boca Da Beyoncé Eu não estou Aqui para Xoxar a Kylie Não Viu? Eu só estou Fazendo meu papel De juiz Da internet Aí vamos Olhar aqui A Beyoncé Que também Já foi acusada De embranquecimento De pele Né? Enfim Qual é o consenso? Não quero saber Aí olha aqui Essa foto Da Beyoncé Com as mexe Que colorida E o resto Do cabelo Mais escuro Quem Que Quem que Tá usando Uma lace Com essa Coloração Se não A Kylie Olha aí Pois é Eu não quero Eu não quero Me precipitar Mas aí vamos Né? Pensar também Que não é só Boca, né? A Kylie também Mexeu Na raba Nas peitas No corpo inteiro Aí vamos analisar Aqui o corpo Da Beyoncé Nossa Que escurvas Né meninas? Que escurvas Uma mulher de curva A Beyoncé Lá no Destiny's Child O bicho era reta Uma tábua Mas eu imagino Que ela também Devia fazer muita dieta Mas até que Finalmente Ela decidiu Falar assim Gente Eu sou bonita E curvilixas Então Por que não? Naturalmente Beyoncé Naturalmente Assim, né? Com predisposição Genética Beyoncé Virou esse mulherão Que ela é hoje Graças a Deus E aí Nessas curvas Nessas curvas A gente vê Que família Que assim Tenta replicar Essas mesmas curvas A muito custo Porque, né? Por exemplo Tem uma foto Da Chloe, gente Que ela tá posando Pra Skims Que As costas dela Não encostam no chão De tanta bunda Mas a bunda dela É tão grande Tão grande Que a ascoxa é fina Não suporta E aí fica criando assim Vamos parar esse vídeo aqui Porque, olha Estamos entrando Num buraco Pesado, né? Tem uma coisa também A Kylie É muito nova 22 anos Não tô querendo Passar pano, não Os dois pontos Os fatos Quem que é a ídola Da Kylie? Tipo assim Quem influencia a Kylie? Quem inspira a Kylie Jenner? Quem que é uma mulher Poderosa o suficiente Que tá aí já Há muito tempo Sempre se renovando Considerada a rainha Se não Beyoncé? Eu acho que é meio que Um tributo Mas o negócio É que a Kylie Tem que pensar Que ela não é só Uma menina Jovem Uma jovem mãe Uma pobre Menina rica Cristal Beiçudo Kylie É uma celebridade Ela tem influência Sim Quando sua vida É pública Desse jeito Lógico Que as pessoas Vão falar Então, dona Kylie Eu não sei Por um lado Eu entendo Mas por um lado Eu acho que Precisava de Cautela Então comenta Eu quero que você fale Eu quero que você fale Quem cala Consente Tá? Se você acha Que a Kylie Tá copiando Comenta Eu acho que a Kylie Tá copiando sim Você acha que Ela tá só se inspirando Porque né A Beyoncé Serve sim De inspiração Inclusive pra mim E pra um monte de gente Né Esse é o papel dela Você acha que foi feio Você acha que foi bonito E que né As duas também Podem coexistir Claro que uma hora As roupas vão repetir Mas assim Não sei gente Isso é um assunto Muito delicado Né Porque Como eu gosto De falar de roupa Eu pensei Ah Vou gravar esse vídeo Falando de roupa Até porque Eu nem posso gravar meus vídeos Dando ideia de look Que a gente nem sai de casa Né E Eu uso a mesma roupa Todo dia Pra ficar dentro de casa Exceto quando eu tô gravando Que isso aqui é sério Mas o negócio Do caso da Kylie E de todas as irmãs Praticamente Mentira Só dela Da Kim Da Khloe E da Courtney Também E da Kendall Todas as irmãs O negócio vai mais embaixo Né E aí As coisas podem ficar Dúbia Né Dúbia Eu acho que é ambíguo Eu não vou dar um veredito Eu preciso da sua opinião Nesse caso Mas aí A pergunta que fica Você acha que a Kylie Copiou a Beyoncé Você acha que Foi só inspiração Ou você acha que Elas são ricas mesmo E Por que não Né Usar da mesma grife Ou você acha que O problema é bem mais embaixo Eu deixo pra você julgar Tá Se der muito bafafá Aqui nos comentários Eu bato o pau de selfie Então Não esqueça De deixar a sua dedada E no like Tô esperando No próximo vídeo Que vai ser mais leve Tá Eu não quero fazer Esses vídeos Pesados Que deixa a gente assim Nossa Tá Não quero Não é Do meu feitinho Mas acabou Que veio naturalmente E aí Por que não Falar agora Né Um beijo Não quero criar Richa Entre Beehive E pobre menina Rickers Cristal Beisuders Tá Amo vocês E Você viu até aqui Comenta Cristal Beisudo No 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 Legendas por TIAGO ANDERSON